A polícia investiga a morte de uma jovem dentista em uma cidade do norte de Minas. Morreu com um tiro na nuca, mas o boletim de ocorrência foi registrado como suicídio. O que é isso? A família suspeita do namorado dela, que seria um policial militar. Não, tem que esclarecer isso aí muito bem esclarecido. Suicidar com um tiro na nuca? Nunca ouvi falar disso. Balancei. A dentista Ana Luíza Souto, de 25 anos, foi encontrada morta dentro de casa na cidade mineira de Divisa Alegre, colada no estado da Bahia. Na versão apresentada em depoimento pelo namorado da moça, o policial militar Amaurido Santos Araújo, Ana Luíza teria retirado a arma da cintura dele, corrido para a sala e atirado contra a própria cabeça. Mas essa versão é contestada por quem conhecia a dentista. Esta mulher, que pediu para não se identificar, conta que o casal discutiu momentos antes da morte de Ana Luíza. Eles chegaram já tarde, em casa, começaram a discutir. Ela afirma que as brigas entre os dois eram comuns. Quem andava com eles, o pessoal que era muito amigo deles, fala que eles discutiam muito. De acordo com o laudo do IML, Ana Luíza morreu com um tiro na nuca, o que reforça a suspeita de que não houve suicídio. Se ela corrisse com a arma na mão e quisesse fazer uma coisa dessas, acredito eu que ela iria ou no ouvido ou na boca. A mãe da jovem, que mora em Vitória da Conquista, na Bahia, também não acredita que a filha tirou a própria vida. A referência dela é o sorriso. A referência da minha filha é a alegria dela. Ela é cheia de vida e cheia de amigos e cheia... A vida dela é completa. E quanto mais diversão para ela, melhor é. Ela afirma que Ana Luíza começou a namorar a Mauri em julho de 2019 e que ele sempre demonstrou um comportamento agressivo e possessivo. Numa discussão deles lá, onde estavam eles e uma amiga, ela me ligou aqui em Conquista e disse Mãe, eu tive uma discussão com a Mauri e eu machuquei minha mão e está muito doendo, está inchado, vem me buscar para me levar no médico. Eu moro a 110 quilômetros de Divis Alegre. Ele veio seguindo meu carro, ele veio colado no meu carro de Divis Alegre até Vitória da Conquista, Ligando onde dava sinal, ele ligava para ela e mandando eu parar o carro que ele ia levá-la ao hospital. Durante o Réveillon de 2019 para 2020, o PM teria agredido a dentista. Segurou no pescoço, agrediu, não deu detalhes assim, mas como o pessoal do hotel interferiu, levou, eu mensurei o tamanho, que foi uma coisa maior. Entre idas e vindas, o casal havia reatado o namoro 15 dias antes da morte de Ana Luíza, mas a mãe dela afirma que a filha não estava feliz. Ela disse, não, mãe, eu não quero nada com ele. Eu não quero nada com ele, não quero ele. A polícia está investigando a morte da dentista e ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Eu acho que todo mundo precisa saber e precisa saber da verdade.